Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal TV Resenha. Hoje, estamos trazendo um assunto sério e sensível, que está comovendo a todos, especialmente aqueles que acompanham o mundo dos famosos. O tema do vídeo de hoje é sobre a luta de Preta Gil contra o câncer, uma doença que já afetou muitas vidas e agora volta a impactar a vida dessa grande artista. Vamos trazer atualizações sobre a situação de Preta, comparando sua jornada com a de Simonin, que também enfrentou essa batalha. Então, fiquem comigo até o final deste vídeo, pois temos muitas informações importantes para compartilhar. E já aproveito para pedir, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, e, claro, compartilhe suas opiniões nos comentários. Vamos juntos manter Preta Gil em nossos pensamentos e orações. 2. Situação atual de Preta Gil Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino em 2022. Desde então, ela passou por diversas fases do tratamento, incluindo quimioterapia e uma grande cirurgia. No entanto, infelizmente, foi confirmado que o câncer voltou recentemente. Essa é uma das piores notícias que qualquer paciente que passou por um tratamento de câncer pode receber. O tumor retornou, configurando uma recidiva. Esse é um termo médico usado para descrever o retorno da doença após um período de remissão, o que significa que as células cancerígenas reapareceram mesmo depois de um tratamento inicial. Bem sucedido, o câncer de Preta Gil retornou em dois linfonodos na região pélvica. Para quem não sabe, os linfonodos são pequenos órgãos que fazem parte do sistema linfático, responsáveis por filtrar substâncias nocivas e ajudar o corpo a combater infecções. A recidiva do câncer nesses linfonodos indica que as células cancerígenas voltaram a se espalhar, e isso representa um desafio adicional para os médicos que estão acompanhando o seu tratamento. Aqui, é importante lembrar que o câncer pode ser uma doença traiçoeira. Mesmo após a remoção cirúrgica do tumor original, ainda há uma chance de células cancerígenas microscópicas permanecerem no corpo, o que pode levar a recidiva meses ou até anos depois. No caso de Preta Gil, a recidiva ocorreu cerca de oito meses após o término do seu tratamento inicial. 3. Comparação com Simonin Simonin, outra grande artista brasileira, também enfrentou um diagnóstico de câncer. O caso de Simonin foi amplamente divulgado, e sua luta contra o câncer de intestino inspirou muitos. A boa notícia é que, até o momento, Simonin não teve uma recidiva da doença, o que trouxa alívio aos seus fãs. O caso dela é um exemplo de como o tratamento pode ser bem sucedido, mas é sempre importante manter os exames de rotina em dia, para garantir que o câncer não volte. A comparação entre Preta Gil e Simonin nos ajuda a entender que cada caso de câncer é único. Não há como prever com exatidão como o corpo de uma pessoa vai reagir ao tratamento. No caso de Simonin, o tratamento foi bem sucedido e o câncer não retornou, mas em outras pessoas, como Preta Gil, o cenário pode ser diferente. Isso nos lembra de que o câncer é uma doença multifacetada, e seu comportamento pode variar de acordo com o tipo de tumor, a localização e até a resposta do sistema imunológico do paciente. 4. A cirurgia de Preta Gil e os riscos enfrentados Um dos momentos mais delicados na luta de Preta Gil contra o câncer, foi sua cirurgia. Como em muitos casos de câncer no intestino, a cirurgia foi uma parte crítica do tratamento. A remoção cirúrgica do tumor é muitas vezes a única maneira de garantir que as células cancerígenas sejam eliminadas do corpo. No entanto, no caso de Preta Gil, surgiram complicações adicionais que fizeram com que os médicos cogitassem a possibilidade de remover o esfíncter. Para quem não sabe, o esfíncter é um músculo que controla a abertura e fechamento do ânus, permitindo que as fezes sejam expelidas do corpo de forma controlada. Remover o esfíncter significaria que Preta Gil perderia o controle sobre essa função, o que teria um impacto profundo na sua qualidade de vida. Felizmente, a cirurgia não precisou remover o esfíncter. Mas o risco estava lá, e isso criou um medo legítimo em Preta e sua família. Muitas vezes, os pacientes com câncer têm que enfrentar não apenas o medo da doença em si, mas também os possíveis efeitos colaterais das cirurgias e tratamentos. Isso reforça a importância de um acompanhamento médico adequado e de escolhas cirúrgicas, que levem em consideração não apenas a remoção do tumor, mas também a qualidade de vida do paciente após o procedimento. 5. O impacto da doença no cotidiano de Preta Gil Além dos desafios físicos, o câncer também trouxe um impacto emocional e pessoal enorme na vida de Preta Gil. Durante o tratamento, ela revelou ter sido abandonada pelo seu ex-marido, Rodrigo Godoy, em pleno processo de luta contra a doença. Essa revelação gerou comoção nas redes sociais, com muitos fãs expressando sua solidariedade e apoio à artista. Ser abandonada durante um momento tão delicado só aumentou o peso emocional que Preta Gil já estava carregando. O apoio emocional de amigos, familiares e fãs é esencial para pacientes de câncer, pois muitas vezes o tratamento não é apenas físico, mas também psicológico. O estresse emocional pode prejudicar o processo de recuperação, o que torna ainda mais importante cercar-se de pessoas que oferecem suporte e positividade. 6. As previsões do Mestre José e reações do público durante essa fase complicada da vida de Preta Gil, algumas previsões espirituais também surgiram. O vidente Mestre José, conhecido por suas previsões sobre celebridades, afirmou ter visto a recidiva da doença de Preta e até o desencarne dela. Essas previsões geraram polêmica entre os fãs e o público, com alguns acreditando nas visões do mestre, enquanto outros consideravam imprudente espalhar tais informações. Independentemente de crenças espirituais, o que essas previsões mostram é como o câncer afeta não só o corpo físico, mas também o espírito e a fé das pessoas envolvidas. Para muitos pacientes e familiares, a espiritualidade pode ser uma fonte de conforto e força durante o tratamento. No caso de Preta Gil, muitos fãs expressaram sua fé e oraram pela recuperação dela, demonstrando o quanto a espiritualidade pode ter um papel significativo no enfrentamento de doenças graves. 7. Apoio de Simoni e outras celebridades A força e solidariedade entre celebridades foi algo que marcou o caso de Preta Gil. Simoni, que também passou por um tratamento de câncer, enviou uma carta aberta para Preta, expressando seu apoio e carinho. As duas artistas, que já haviam se aproximado durante suas batalhas contra o câncer, compartilharam suas histórias e se tornaram símbolos de resiliência e força para seus fãs. Esse tipo de apoio público é fundamental para desestigmatizar o câncer e trazer mais atenção à importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. Muitas outras celebridades, tanto no Brasil quanto no exterior, também enfrentaram o câncer de forma pública, usando suas plataformas para conscientizar o público sobre a doença e os desafios que ela traz. 8. Mensagens de otimismo e conscientização Neste momento, é essencial enfatizar a importância de manter o otimismo. A luta contra o câncer é longa e árdua, mas com o avanço da medicina, as chances de recuperação aumentam a cada ano. Preta Gil tem mostrado uma força extraordinária em compartilhar sua jornada com o público, ajudando a conscientizar sobre a importância dos exames de rotina e do diagnóstico precoce. O câncer de intestino, como o de Preta Gil, pode ser detectado com exames preventivos, como a colonoscopia. Esse exame é fundamental para detectar o câncer em seus estágios iniciais, quando as chances de cura são maiores. Infelizmente, muitas pessoas ainda têm medo ou vergonha de fazer exames como esse, o que pode levar a diagnósticos tardios. Portanto, é essencial que falemos abertamente sobre a importância da prevenção e dos cuidados com a saúde. 9. Reflexões finais Encerrando esse vídeo, fica a reflexão de como a vida é imprevisível. Preta Gil, uma mulher forte, talentosa e amada por muitos, agora enfrenta um dos maiores desafios de sua vida. No entanto, sua coragem e determinação nos inspiram a continuar lutando, a não desistir, mesmo quando as coisas parecem difíceis. O câncer é uma doença que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, mas também é uma doença que nos lembra do valor da vida e da importância de nos cuidarmos. 10. Chamada para ação Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, e de se inscrever no canal Transmissão Vertical Resenha. Ativem o sininho para receber as notificações sobre as atualizações da situação da Preta Gil, e de outras notícias do mundo das celebridades. Além disso, é muito importante que vocês compartilhem este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam se conscientizar sobre a importância de exames regulares e do diagnóstico precoce do câncer. A prevenção pode salvar vidas. Queremos também pedir para que, nos comentários, vocês deixem uma mensagem de força, otimismo e carinho para a Preta Gil. Essas mensagens de apoio, mesmo que virtuais, podem fazer uma grande diferença no estado emocional de quem está passando por momentos difíceis. Vamos juntos enviar energias positivas e orações, para que Preta Gil e todos que lutam contra o câncer, possam encontrar força e cura. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. E lembrem-se, a luta contra o câncer é de todos nós. Se cuidem, façam seus exames regularmente, e estejam sempre atentos à saúde. Até o próximo vídeo. 11. Expansão sobre a prevenção do câncer agora. Vamos aprofundar um pouco mais em um tema que é fundamental. A prevenção do câncer. Muitas pessoas só se preocupam com a saúde quando já estão enfrentando problemas sérios. No entanto, uma das maiores armas que temos contra o câncer é a prevenção. No caso de Preta Gil, o diagnóstico de câncer no intestino foi feito em um estágio em que ainda era possível tratar a doença, mas o câncer retornou, mostrando como essa doença pode ser implacável. Isso nos leva à questão, como podemos nos proteger? A resposta está nos exames de rotina e em hábitos de vida saudáveis. O câncer de intestino, por exemplo, é um dos tipos de câncer que podem ser prevenidos com exames regulares, como a colonoscopia. Esse exame pode detectar pólipos no intestino, que são pequenos crescimentos que, se não tratados, podem evoluir para câncer. Removê-los precocemente pode evitar que o câncer se desenvolva. Muitas vezes, as pessoas têm medo ou vergonha de fazer exames como a colonoscopia, mas esse exame é fundamental, principalmente para quem tem mais de 50 anos ou histórico familiar de câncer. A prevenção é a melhor forma de se cuidar e evitar complicações futuras. 12. Alimentação e estilo de vida saudável além dos exames de rotina. O estilo de vida também desempenha um papel crucial na prevenção do câncer. A alimentação balanceada, rica em frutas, vegetais, fibras e pobre em alimentos ultraprocessados, pode reduzir o risco de desenvolver vários tipos de câncer, incluindo o câncer de intestino. No caso de Preta Gil, ela sempre foi uma pessoa ativa e engajada em manter uma vida saudável, mas o câncer ainda assim apareceu. Isso nos mostra que, embora uma boa alimentação e hábitos saudáveis possam reduzir os riscos, ninguém está totalmente imune. No entanto, quanto mais cuidarmos do nosso corpo, mais chances temos de evitar complicações. A prática regular de exercícios físicos também é fundamental. A Organização Mundial da Saúde, o EMS, recomenda pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana para adultos. Manter o corpo em movimento ajuda a reduzir o risco de várias doenças, incluindo o câncer, além de fortalecer o sistema imunológico. 13. Impacto emocional do câncer. Um aspecto que muitas vezes não é discutido o suficiente, quando falamos sobre o câncer, é o impacto emocional que essa doença traz. Para Preta Gil, como para muitos pacientes, o diagnóstico de câncer não afeta apenas o corpo, mas também a mente. O câncer é uma batalha mental, tanto quanto física. O medo da morte, as incertezas sobre o futuro e os efeitos colaterais dos tratamentos, como a quimioterapia e radioterapia, podem desencadear crises de ansiedade, depressão e isolamento social. Preta Gil, que sempre foi uma mulher forte e otimista, precisou lidar com a realidade de sua doença, e compartilhou com o público seus altos e baixos. É importante que as pessoas que enfrentam o câncer recebam não apenas tratamento médico, mas também apoio psicológico. A psicoterapia pode ajudar o paciente a lidar com as emoções, assim como grupos de apoio, onde é possível compartilhar experiências com outras pessoas que estão passando pelo mesmo. 14. A importância do suporte social-apoio social é um dos fatores mais importantes no enfrentamento do câncer. Para Preta Gil, que passou por momentos de abandono durante o tratamento, o carinho dos amigos, familiares e fãs, foi essencial para continuar lutando. Muitas vezes, as palavras de conforto e as mensagens de apoio que recebemos, são a motivação necessária para seguir em frente. Aqui no canal Transmissão Vertical Resenha, incentivamos todos a praticarem o apoio solidário. Quando vemos alguém passando por uma situação difícil, uma palavra de incentivo, uma mensagem de carinho, ou até mesmo uma oração, pode fazer toda a diferença. O câncer pode ser uma luta solitária, mas quando temos pessoas ao nosso lado, essa batalha se torna mais leve. No caso de Preta Gil, o público demonstrou um grande carinho, e celebridades como Simon e se uniram para apoiar a amiga. Esse tipo de solidariedade pública é uma forma de mostrar que, mesmo nos momentos mais sombrios, ainda há luz e esperança. 15. Casos de superação em meio às notícias difíceis Também é importante falar sobre casos de superação. Existem muitas histórias inspiradoras de pessoas que venceram o câncer, e hoje vivem vidas plenas e saudáveis. Essas histórias nos mostram que, embora o câncer seja uma doença desafiadora, é possível superá-la. Um exemplo é o da cantora Salmenin, que também foi diagnosticada com câncer de intestino. Salmenin enfrentou a doença com coragem e otimismo, e hoje está curada. Sua história inspira muitos que estão passando por situações semelhantes, mostrando que a força de vontade, e o tratamento adequado, podem vencer até mesmo os maiores desafios. Outro exemplo inspirador é o da atriz Drica Moraes, que foi diagnosticada com leucemia, e passou por um transplante de medula óssea. Drica se recuperou totalmente, e hoje continua sua carreira com saúde e vitalidade. Essas histórias nos mostram que, mesmo nos momentos mais difíceis, a recuperação é possível. 16. Conclusão e despedida Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal Transmissão Vertical Resenha. Hoje, abordamos um tema sério e delicado, trazendo informações sobre a luta de Preta Gil contra o câncer, e comparando com a trajetória de Salmenin. Falamos sobre prevenção, tratamentos, o impacto emocional da doença, e o apoio que as celebridades e o público oferecem a ex-artistas. Esperamos que esse vídeo tenha trazido informações valiosas para você e sua família. Se cuidem, façam seus exames regularmente, adotem hábitos de vida saudáveis, e, acima de tudo, mantenham-se positivos e unidos em oração por aqueles que estão lutando contra essa doença. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, e compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas possam se conscientizar sobre a importância da prevenção do câncer. Deixe também nos comentários sua mensagem de apoio para Preta Gil, Saimenin, e todos aqueles que estão enfrentando essa batalha. Obrigado por assistirem até aqui. Fiquem bem, cuidem-se e até o próximo vídeo.